com o capacete da salvação, dá ela uma aberta mente para o novo, sensível e obediente a tua voz, revista ela com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade calce os seus pés com os sapatos da paz, onde ela pisar, ela será uma promotora de paz reveste ela com a espada do Espírito que é a tua palavra e com o escudo da fé cobre ela com a tua graça, a sua família, a sua geração, em nome de Jesus nós concordamos com essa oração aqui do teu povo, renova as forças físicas, emocionais e espirituais em nome de Jesus, a igreja diz amém, assim seja Oh glória a Deus, obrigada, obrigada querida igreja de Vec, obrigada os meus irmãos, a paz do Senhor Boa noite a todos, é tão bom chegar aqui e rever irmãos, já cheguei, encontrei com o pastor Marcelo Freixo, esquerdo e aqui eu sou muito feliz e grata pelos nove anos que eu fui da DVEC na Barra da Tijuca, ali com o pastor Francisco Nobre, depois com o pastor Djalma, pastor Paulo Vieira e eu sou muito grata pela sua vida, pastor Antonieta Rosa, a senhora é uma benção, a senhora é uma mulher maravilhosa, especial demais, todas as nossas consagrações ali as quartas-feiras, a senhora sempre levava uma palavra de benção ali junto com a Mona Lisa, para nos ajudar a continuar, muito obrigada, eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida, viu, eu amo seu filho demais, viu, pastor Elisete, essa mulher maravilhosa, se vocês quiserem pode se assentar, eu não tenho o dom da palavra como ela tem, viu, eu estou me sentindo velha, porque eu vi arradaço uma moça, seus filhos, meu Deus, como eles estão grandes e dizer que a pastor Elisete é uma mulher do senhor, vocês a conhece melhor do que eu, uma mulher escolhida por Deus, eu nunca esqueço do pastor Silas falar que a dona Maria foi uma mulher excepcional e que Deus aproveitou a forma para fazer a senhora e depois descartou, isso é muito forte, eu carreguei isso na minha mente, mas dizer que a pastor Elisete é uma mulher, uma mulher que sempre tem uma palavra para nos ajudar, para nos levantar e eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter sido do seu ministério e eu quero aqui falar para vocês que eu comecei a amar a harpa cristã por conta dela, um belo dia ela chegou na consagração na quarta-feira e ela pediu para cantar, para louvar o número 296 no jardim e eu achei aquilo tão lindo e nunca mais eu parei de louvar esse hino 296 e daí eu comecei a louvar e amar a harpa cristã, obrigada para a senhora ter plantado essa semente na minha vida, porque é tão bom a gente poder adorar, obrigada a Esla, amo você de paixão, me de am, obrigada, obrigada Josi, obrigada Raquel, as nossas meninas da caravan que também tem a Meire, obrigada por vocês estarem aqui presente e hoje dizer que é um momento muito especial retornar de Vé que eu fui batizada no antigo templo, último batismo que o pastor José Santos fez, fui batizada por ele, foi uma bênção, ser do ministério da Divec, ser uma canelinha de fogo e Deus ele, depois Deus me levou para a batista e a gente fala que a batisbleia né, que a gente não perde a essência, mas Deus é muito bom, abaixo dos céus tem um tempo para tudo na nossa vida, o Senhor sabe de todas as coisas, mas dizer que foram momentos lindos, momentos bons, nove anos ali servindo, servindo ali no café da Divec, servindo ali a sala dos pastores, a sala VIP e foi o momento onde o Senhor me forjou, o momento onde eu fui realmente forjada pelo Senhor para estar onde eu estou hoje e foi através desse ministério que eu aprendi a amar vidas, foi através desse ministério que eu aprendi a trabalhar, a me doar, a fazer trabalhos voluntários, a ir para o lixão de Gramacho e hoje poder ser a presidente do conselho do programa Pátria Voluntária que já ajudou mais de 3 milhões de pessoas pelo Brasil e eu tenho muito orgulho pastora, muito orgulho de saber de onde eu vim e ser obediente ao Senhor e ser obediente a palavra dele, não foi fácil minhas irmãs, meus irmãos, na verdade não é fácil estar à frente de uma presidência, Deus ele realmente ele escolhe aqueles que se escondem né, e eu nos dois primeiros anos como eu falei para as meninas, eu fiz muita birra com Deus porque eu falava, eu não queria estar aqui Senhor, o meu marido sim, ele trabalhou 28 anos no congresso, mas eu sempre fui uma dona de casa porque eu escolhi ser dona de casa, a mulher ela pode estar onde ela quiser, mas eu escolhi cuidar das minhas filhas, não terceiros a educação delas e escolhi cuidar do meu marido para que ele tivesse paz e serenidade para ir a Brasília toda semana e quando eu chego em Brasília veio a depressão, veio o medo, veio a angústia, veio a depressão por chegar na presidência e de ter orado ao Senhor, de ter falado para ele que eu iria fazer a diferença, que eu não queria ser uma primeira dama de enfeite e quando eu cheguei eu vi que a gente não tinha nenhuma estrutura para poder trabalhar, até porque a gente não teve nenhuma primeira dama atuante e ali eu não poderia ter nenhuma secretária para atender um telefone, eu queria trabalhar e ao mesmo tempo eu era do governo, mas não era do governo, aquela contradição e eu tinha feito, eu tinha orado ao Senhor quando o meu marido sofreu atentado e que eu vi que era a mão do Senhor, que era o milagre de Deus na nossa vida, porque foi a mão do Senhor, um homem que não tinha dinheiro, não tinha tempo de televisão, sozinho no Congresso, ser o presidente da nação, ser eleito para governar uma nação na época de 210 milhões de pessoas e um belo dia eu orei e falei Senhor, se o Senhor permitiu chegar na presidência e depois teve um veículo de comunicação que distorceu essa minha fala, ele falou Michele faz pacto com Deus para estar no poder, glória a Deus que eu fiz o pacto com Deus, mas não foi assim a oração, eu falei Senhor, se o Senhor me dá oportunidade de estar no poder, eu vou usar esse poder para ajudar as pessoas e foi isso que eu fiz desde quando eu cheguei, nós fomos criar o primeiro protocolo de atendimento para as crianças que tem doenças raras e construímos o protocolo para as crianças com epidermólise e bulhosa e a minha tristeza pastor Lisete, a minha depressão foi por chegar em Brasília e não dar continuidade a um trabalho e de sentir que a sensação que eu tinha que o Brasil tinha sido descoberto dia 1º de janeiro de 2019, tanto para as pessoas com deficiência, com doenças raras e a minha comunidade surda, que um gesto de amor e de carinho, eu só queria mostrar para eles que eles são amados e que eles são especiais para Deus, porque antes de chegar na presidência, a minha casa ela era aberta todas as terças-feiras para a gente pregar a palavra para os surdos da minha igreja e ali eu só queria fazer uma homenagem para eles, de dizer que eles eram importantes e repercutiu mundialmente, graças a Deus a gente conseguiu trabalhar por eles e hoje nós já fizemos muitas entregas para a comunidade surda no Brasil e o que eu falei para o Senhor, apesar de ter passado por dois anos com muita dificuldade, me sentindo dentro de uma caixinha com depressão e tive vontade até de morrer e o Senhor ele me levou naquele momento para eu me enxergar dentro de um caixão e eu consegui sentir a dor das pessoas que eu mais amo, que são as minhas duas filhas e as minhas duas irmãs que eu criei como filha e naquele dia o Senhor me despertou e naquele dia eu falei, eu preciso orar, eu preciso jejuar pela minha vida, eu preciso jejuar pelo Brasil e foi a partir desse dia que nós pegamos uma sala, um depósito, fizemos uma limpeza e trouxemos a presença do Senhor para aquele lugar, porque antes de dormir no Alvorada e antes de dormir na Granja do Torto, nós oramos e consagramos aquele lugar ao Senhor e depois nós começamos toda segunda-feira a jejuar e orar pelo Brasil, naquelas orações tão simples, sem entender como que é uma intercessão de verdade, pastor Antonieta, agora que o nosso mingau foi acrescentado mais uma colherzinha de maisena e a gente ali na nossa inocência orando, mas como Deus na nossa inocência nos respondeu e cada vez ele ia nos mostrando e tirando e fazendo a sua faxina espiritual dentro daquele lugar e a prova disso tudo foi que Deus nos fortaleceu e colocou pessoas para caminhar conosco trazendo a pastora Ezenete, uma intercessora, uma das mais importantes intercessoras da nossa nação e eu até brinco com ela porque eu falo que eu acabei de chegar e já sentei na janela mas hoje ela tem estado conosco, tem nos ajudado a ter esse entendimento no mundo espiritual e como Deus nos ajudou, porque a gente começava a semana orando, jejuando pela nação quando chegava quinta, sexta-feira, a gente se arrastando, a gente achava que não ia mais conseguir e na segunda-feira a gente ia se renovando, cada segunda a gente se renovava e eu falava, ah Senhor, o Senhor não dá só a porção diária, o Senhor tem nos dado a porção da semana para a gente poder continuar e é uma guerra espiritual que nós estamos vivendo e eu, no meio dos meus irmãos a gente tem passado por tantos lugares com público heterogêneo e a gente tem falado, alertado as pessoas que são cristãs, que confiam em Deus desse momento que nós estamos passando dessa guerra e não é sobre um político é sobre uma ideologia do bem contra o mal é sobre o que Satanás quer fazer com a nossa nação e nós oramos tanto, meus amados para que esse momento chegasse e infelizmente, muitos cristãos não estão enxergando não olhe para o meu marido olhe para mim olhe para mim que sou uma serva do Senhor que dobra os meus joelhos e tem o entendimento do mundo espiritual ele é tão falho como eu e você porque perfeito é só Jesus e Jesus não agradou a todos e a gente tem orado, pastor Eliségio para que Deus tire as escamas dos olhos abra os ouvidos espirituais para que a igreja veja o momento que nós estamos vivendo estamos fazendo uma caravana passamos pelo norte fizemos toda a região norte em dois dias e meio fizemos nove estados do nordeste em dois dias e meio começamos a região sudeste ontem por São Paulo, estamos no Rio vamos embarcar amanhã cedo para Minas Gerais estamos falando do amor de Deus estamos vendo quanta gente ainda enganada quanta gente ainda caindo no conto da serpente e passar por Roraima e receber testemunhos de venezuelanos e cubanos foi o que deu uma dor no nosso coração de ver como as pessoas não estão entendendo que o Brasil é a última barreira para o comunismo mas nós cremos que as promessas do Senhor elas vão se cumprir porque o Brasil tem promessas de Deus e quando você vê um venezuelano falando um cubano você vê o desespero deles tipo as pessoas não estão entendendo o que o comunismo faz o comunismo só veio para matar roubar e destruir a nação quantos imigrantes refugiados nós recebemos no Brasil 700 mil habitantes em Roraima mais 100 mil refugiados e eles com lágrimas no rosto alertando os brasileiros votem votem não pelo político votem pelo que ele defende pela pauta que ele defende amados seria muito bom se a gente tivesse ganhado no primeiro turno nós passamos um perrengue muito grande porque nós montamos uma torre de vigília na quarta-feira e essa torre começou na quarta e foi até domingo com a pastora Zanete e com intercessores das regiões e nós ficamos ali dentro intercedendo e orando e nós passamos um momento aonde o pezinho começa a afundar e a gente fala não, o Senhor tem o controle de todas as coisas e Ele é fiel para terminar o que Ele começou nas nossas vidas e no Brasil esse é um país que tem promessas e elas vão se cumprir esse é um Brasil que tem promessa de ser celeiro de bênção para outras nações esse é um Brasil que tem promessa de ser farol de luz para outras nações e nós ficamos ali orando e depois a batalha mudou e depois nós entendemos que a igreja não está preparada para viver o avivamento e que a gente precisava desse segundo turno para acontecer o despertamento da igreja nunca se teve tanta marcha para Jesus no Brasil porque eu era da da DVEC morei 12 anos no Rio e eu só participava de marcha para Jesus na DVEC depois que eu fui para Brasília eu até perguntei perguntei para uma pastora em Brasília pastora é normal ter esse tanto de marcha não não é normal não é normal ter esse tanto de marcha a igreja está se levantando a igreja está se despertando e nós temos que orar pelos nossos jovens porque infelizmente são massa de manobra dentro das universidades é muito fácil falar que vai votar no partido das trevas com o iPhone na mão é muito fácil falar que vai votar no partido das trevas cursando uma faculdade paga pelos seus pais não sabe o que é um comunismo não sabe o que é passar fome não sabe o que é ter que sair da sua nação em busca de comida e de sobrevivência mas nós estamos orando para que Deus venha agir na vida dos nossos jovens nós cremos numa nação curada nós cremos numa nação liberta porque o outro lado ficou 16 anos no poder e nada fez não conseguiu concluir nem as obras não conseguiu levar água para o nordeste e hoje está prometendo picanha e acusa o agro fala que o agro é direitista fascista e direitista é o agro que coloca o alimento nas nossas mesas é o agro que alimenta o mundo meus amados eu peço que Deus dê sabedoria e discernimento para todos eu peço que vocês conversem e expliquem para aqueles que ainda estão com alguma dúvida em relação ao momento espiritual que nós estamos passando está muito claro e é muito fácil escolher é só você ver o que o outro lado prega e o que o outro lado defende que fica muito fácil não olhe pelo candidato olhe pela sua pauta olhe pelo que ele defende os valores da nossa família a nossa liberdade de expressão a nossa liberdade religiosa que está sendo ameaçada e o meu marido abriu o Brasil na ONU abriu as portas do Brasil para os padres e freiras que estão sendo perseguidos na Nicarágua e nós vimos o que já aconteceu no Paraná e ontem ou anteontem estou sem noção do tempo a invasão no Instituto Luterano e é isso que vai acontecer se a igreja não se levantar e não se posicionar eu louvo e agradeço ao Senhor pelas orações pelas intercessões porque eu sei que tem homens e mulheres de joelhos orando pelas nossas vidas e orando pelo nosso Brasil todas as promessas do Senhor irão se cumprir e eu creio nisso piamente e nós olha tem até um bilhetinho do marido te amo olha que fofo gente esse JB vamos lá segunda crônica 7 ah Senhor e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus dos seus maus caminhos então eu o virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra vamos nos apegar a essa palavra vamos orar vamos nos arrepender por aqueles que não estão tendo consciência dos seus erros vamos clamar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor sare a nossa nação para que a gente possa viver todas as promessas dele muito obrigada pastora obrigada por nos receber obrigada igreja amada por fazer a diferença aqui na terra obrigada a minha comunidade surda que eu não sei qual lado que eles ficam aqui aqui o Regis o Regis está aí o líder não ok vou falar com vocês no final obrigada a todos vocês desculpa nós estamos muito exaustos estamos muito cansadas vamos sair correndo agora para o hotel para a gente poder arrumar as nossas coisas e logo cedo embarcar amanhã teremos dois estados e seis eventos durante o dia mas eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês peço que vocês orem por nós orem pela nossa nação e Deus ele vai cumprir tudo que ele tem para o nosso Brasil porque nós defendemos a pauta da família nós defendemos a nossa pátria e nós defendemos a vida desde a concepção pastora a Damares ela foi para um podcast com a Bruna Carla e eu também quero te agradecer porque hoje ela é senadora e ela vai ser a nossa voz no Senado e foi pela sua vida que eu conheci a Damares quando a senhora mostrou um vídeo de uma denúncia que ela fez em relação ao buso das crianças muito obrigada pela senhora ter sido esse instrumento de bênção na minha vida e hoje ela está lá sendo a nossa porta voz que Deus abençoe o nosso Brasil que Deus abençoe Israel obrigada amados eu não sei se a se a pastora Antonieta está aqui que eu não sei ela nem pode subir então você desce e ela vai abençoar aqui vai fazer uma oração abençoando a Michelle ela é uma das pastoras aqui mais antigas da nossa igreja leva lá o microfone para ela e a igreja coloca as mãos ali em direção a Michelle que ela vai fazer essa oração leva o microfone e eu depois já vou dar a benção apostólica aleluia aleluia lembre-se irmãos o Brasil é do Senhor Jesus amém não adianta o inimigo levantar ele está levantando para cair amém porque o Senhor me deu uma revelação eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição e eu quero dizer para vocês Deus me mostrou dentro da casa da serva dele eu não conheço o Senhor disse o número dele é 2 o ano é 2022 e o número dele é 22 e na casa dela tem 2 aí eu disse como 2 Senhor e o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2 e disse tem 2 joelhos que se dobram aleluia e esses joelhos estão aqui e o Senhor está honrando e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus aleluia aleluia quando o Senhor me disse escreve o nome dele eu escrevi mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome Jair Bolsonaro o Espírito Santo me disse não está faltando escreve outra vez aí eu botei Jair Messias Bolsonaro e o Espírito Santo me perguntou Messias qual é a posição dele na trindade eu disse é o segundo porque o pai é o primeiro o filho é o segundo ele disse o nome dele já está ligado ao filho de Deus aleluia aí o Senhor me perguntou o segundo sob o nome dele eu disse Bolsonaro eu disse o Espírito Santo me perguntou o B qual é o número do B no abencedário eu disse dois o Senhor me disse e o número do Brasil eu disse começa com B é dois o Senhor vinte e dois assim na terra como no céu rica rica lá rica lá bachuda e canta na basaia Senhor renova as forças da tua serva da graça da vitória da força da sabedoria toma Bolsonaro toma Bolsonaro na tua protege circunda com uma muralha de fogo Senhor como tu derrubaste o gigante usando o menino usa o teu menino rica lá labachuda e canta arábia derruba o gigante põe por terra acabe e não vai mandar mais rica lá labachuda e canta arábia porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus amém levante as duas mãos ao céu aleluia você pode dar um aplauso e comemorar o nosso Deus está no controle de todas as coisas faz assim com a sua mão eu quero te abençoar que a graça que a paz que o amor e que as consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre a sua vida sobre a sua família sobre a sua geração